E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é mais um vídeo com o nosso querido Red Magic 9S Pro Sim, eu vou fazer vídeo a roda com esse celular Porque eu achei ele interessantíssimo E tem muito conteúdo pra gravar pra vocês Mas enfim, depois de a gente testar GTA V em 4K dentro desse dispositivo Se você ainda não viu o vídeo, vê o vídeo aqui embaixo na descrição Ou pesquisa aí no meu canal Hoje a gente vai testar os emuladores de Switch Que eu tenho certeza que muitos de vocês estão ansiosos Pra saber como que esse celular, bruto do jeito que ele é Consegue rodar jogos de Switch E pra quem não tá ligado no hardware dessa peça magnífica aqui que a gente tem É simplesmente um Snapdragon 8G3 Leading Version Que vai ter um overclock na sua CPU e na sua GPU Além, é claro, das suas versões Essa daqui é uma versão de 12 GB de memória RAM Porém ele tem versões que variam de 16 GB de memória RAM Até 24 GB de memória RAM Então sim, esse celular é um completo absurdo Mesmo na sua versão mais básica que é essa daqui que eu tenho E pra completar, ele também tem um modo Aonde ele mantém as frequências tanto da sua CPU Quanto da sua GPU no talo Não importa o aquecimento que esteja no seu celular Então ele vai aquecer bastante, ok? Isso daí é independente Porém ele consegue manter uma temperatura Aonde a gente consegue segurar ele na mão, ok? Não se preocupem, não vai queimar a mão de ninguém Então sem mais enrolações Bora ver aqui como que os joguinhos de Switch Estão dentro desse Red Magic 9S Pro E bom galera, o que vocês estão vendo aqui agora É a mesma coisa que eu estou vendo no meu monitor Porque ele está ligado na minha placa de captura E eu estou utilizando o modo PC do Red Magic Que é mais ou menos ali como se fosse o mesmo modo DeX da Samsung Porém um pouquinho nerfado e só voltado para alguns aplicativos Ou no caso os jogos que vocês colocarem no modo de jogo Ele vira um touchpad Então como vocês vão poder ver Eu consigo fazer aqui algumas ações Eu consigo gerar um mouse aqui como ele E a gente já vai ter os nossos joguinhos Que eu vou estar passando e mostrando para vocês Todos eles que eu vou testar Se vocês quiserem também Eu vou estar deixando o timestamp Diretamente aqui de cada jogo Diretamente na descrição, ok? Bom, o primeiro jogo que a gente vai jogar É o nosso querido Dragon Ball FighterZ, galera Que como eu falei para vocês A gente tem aqui algumas configurações diferenciadas No caso da resolução Que a resolução que eu vou estar utilizando É a resolução de 3x no modo portátil, ok? Ou seja, o modo portátil dele é uma resolução de 2160p em 3x 2160p é nada mais nada menos do que 4k Então a gente vai estar jogando Dragon Ball FighterZ em 4k Driver utilizado, como eu falei para vocês Vai ser o Revision 9.v2 E bom, já para a gente começar O nosso querido Dragon Ball FighterZ em 4k Olha que coisa maravilhosa, galera Parece que a gente está num console tipo um PS5 Jogando isso daqui A resolução está muito alta para um jogo de Switch Está rodando em 4k Um jogo como esse daqui E ainda mantendo seus 60fps É um completo absurdo Como vocês podem ver, galera A gente está tendo uma performance muito impressionante Na resolução de 3x O Red Magic é simplesmente um absurdo Porque ele está rodando esse jogo em 3x Sem nenhum tipo de problema E cara, com o fix que a gente colocou aqui Para o nosso Dragon Ball não crachar E é claro, com os 12 GB de memória RAM Que a gente também tem aqui Não vai ser nenhum tipo de problema Para a gente conseguir executar esse jogo Sem nenhum probleminha, ok? Como vocês podem ver Se manteve em 60fps a todo momento da nossa gameplay Mesmo na hora aqui Que tem mais personagens de jogo Aparecendo assim do nada Igual muitas vezes acontece de ele crachar Ele não acabou crachando Não desceu o FPS Não dropou o FPS E mesmo em 3x Esse celular tem uma performance Completamente absurda Para você conseguir jogar Isso daqui é realmente impressionante E eu gostei pra caramba De ter essa experiência De poder jogar o nosso querido Dragon Ball FighterZ Dentro desse celular Porque é realmente um completo absurdo O que ele consegue fazer E cara, fica muito sensacional A gente poder jogar o Dragon Ball FighterZ Dessa maneira Isso daqui é um absurdo E eu não estou nem acreditando No que a gente faz Para conseguir jogar dessa forma Nosso segundo jogo É o Dragon Ball Z Kakarot Porém galera Esse daqui eu tive um probleminha Para aumentar a resolução No caso dos gráficos A gente precisa do nível de resolução No modo alto Porém a resolução Assim que a gente colocou no 2x Ele começou a bugar E não deu para a gente corrigir isso Então eu coloquei na resolução 1x Que é só 720p Olha só Já na nossa tela inicial A gente pode ver Que tem uma redução No quesito de resolução É claro Antes a gente estava rodando em 4K Agora a gente pode ver Que tem bastante serrilhado Na nossa imagem Porque a gente está rodando Em 720p Ainda mais no monitor Que é 1080p Como vocês podem ver Não fica tão legal assim Quanto a gente estava rodando no 4K Mas muitos celulares Nem rodarem no 720p Eles rodam Então imagina aqui O que é uma alegria Para a gente estar rodando em 720p Através de um monstro como esse E bom Já na parte da nossa gameplay Esse jogo Não é nenhum tipo de problema Para esse Red Magic Ainda mais Utilizando a resolução De 720p Você não vai ter nenhum problema Para você jogar Um jogo como esse Dragon Ball Z Kakarot E cara Fica bem impressionante Os gráficos Só que não tão impressionantes Como os 4K Que a gente estava rodando Lá no Dragon Ball FighterZ É claro galera Está bem interessante A gente conseguir jogar Dessa maneira E eu estou gostando Para caramba Porque tem uma precisão De gráficos Realmente insana Mas como vocês podem ver O nosso FPS Às vezes dá uma dropadinha De vez em quando Cai ele para uns 27 30 FPS Mas ainda assim Não é um FPS Existe jogo afora A gente consegue manter Uma performance Realmente espetacular Para você que quer jogar Um jogo como esse E eu não vejo nenhum problema Em jogar ele dessa forma Então sim Dá para você jogar Tranquilamente assim No FIFA 23 Legacy Edition A gente está utilizando O nível de precisão na alta Para nenhum personagem Acabar bugando o pescoço Ou qualquer outra coisa Desse tipo E a nossa resolução Também na resolução 2X Em 1440p Que é uma resolução De 2K Quad HD Ok? E bom Para a gente jogar O nosso Fifinha galera Bom ele não é nenhum Dos mais pesados Para a gente poder executar Como vocês podem ver Já aqui nessa parte Do treino Ele está executando Tranquilamente ali Em 60 FPS E na hora da nossa gameplay Ele vai ter o mesmo bug De vários outros Emuladores Né galera? Como vocês podem ver Está pegando 30 FPS Tranquilamente Porém Toda vez que a gente vai jogar Ele não vai ter A setinha do nosso personagem Então sim Isso daí Infelizmente ainda É um bug que acontece Aqui dentro do Yuzu barra Sudashi Ou então acontece O que o do nosso personagem Ficar com a cabeça Do Michael Myers ali Como vocês podem estar vendo Essa cabeça toda branca Ou preta De vez em quando Que acontece Então isso daqui É bem chato ainda De você poder jogar Dentro do seu FIFA Galera Mas a performance É bem tranquila Em 60 FPS Os 12 GB De memória RAM Ainda compensam Para ele não acabar Crashando dentro Da sua partida Ou seja Dá para você jogar Tranquilamente aqui O seu FIFA Sem nenhum tipo de problema E ele vai ser executado Bem de boa Galera Na resolução 2X Em 1440p Como vocês podem ver O jogo está Realmente sensacional E que dá para você jogar Numa boa Galera Ele não vai travar Não vai ter nenhum tipo de problema E o seu jogo Vai fluir Que é uma beleza Olha só FIFA em 2K Através desse Red Magic É um completo Absurdo Para você conseguir jogar Deixa eu ver se eu consigo fazer um gol Aqui antes da gente acabar A nossa gameplay Não sei se com esse Aston Villa Aqui vai sair algum gol E também o FIFA É bem ruim Nessa versão 23 Mas eu acho que agora Eu consigo com dinheiro E não Não consegui Mas enfim Vamos acabar o vídeo por aqui Galera E vamos para o próximo jogo E bom Aqui a gente vai estar executando Em 720p Então a resolução Já não vai ser tão boa Quanto os outros jogos Que a gente pôde ver Mas diferente de qualquer Outro celular Que trava nessa cutscene Inicial Aqui deles Se apresentando Para luto E tudo mais E já começa o nosso jogo Com sei lá 30 20 FPS Ali E depois ele vai começando A esquentar um pouquinho mais Para pegar o seu 60 Esse celular aqui Já roda ali Na base do seu 50 40 FPS E logo depois Ele já volta A pegar o seu 60 FPS Galera É muito rápido mesmo O quanto esse celular Consegue alcançar Os 60 FPS Num jogo Tão bugado E tão ruim Quanto é o Mortal Kombat 1 Lembrando que esse Mortal Kombat 1 Não é com nenhum patch De atualização Ou qualquer outra coisa Desse tipo Esse daqui É o Mortal Kombat 1 No Day One Galera Que é só 6 GB E vem sem nenhum tipo De correção de performance Ou qualquer outra coisa Desse tipo Então é cheio de bug Tem muito problema Aqui para conseguir Ser executável E ainda assim Ele está pegando Seu 60 FPS E com uma fluidez Muito boa Para você jogar Tudo isso Na resolução de 1X E cara Nenhum outro celular Que eu testei aqui Conseguiu rodar Tão bem assim O Mortal Kombat 1 Quanto esse celular Nessa resolução Então sim Cara Esse celular É um absurdo completo Para jogar o Mortal Kombat Com qualquer outro jogo De Switch Bom Narutinho Não tem nem o que falar Né galera Também vamos estar aqui Utilizando a resolução De 3X Que é 4K Aqui para a gente Poder jogar Temos aqui também O nosso querido Driver No Driver 9V2 E é justamente O que a gente vai usar Para jogar o Naruto Storm 4 Que é um jogo Relativamente leve Para esse celularzinho aqui Bom galera Mesmo para a gente jogar O nosso Narutinho Em 4K Dentro desse celular Ele fica um completo Absurdo Isso daqui É realmente impressionante Ele está rodando ali A 30 FPS contínuos E sem nenhum tipo De problema Eu nunca vi Aquele FPS Descer de 30 E ele está se mantendo Com uma performance Realmente Completamente Impressionante Dá para você jogar De boa aqui O seu Narutinho Sem você ter que se preocupar Com nenhuma perda De FPS Como vocês podem ver Galera Ele se mantém aqui Em 30 FPS A todo momento Da nossa gameplay E como eu falei Para vocês Naruto é um jogo leve E mesmo para rodar Em 4K Dentro desse celular Cara É um absurdo Ele fica completamente Sacanagem aqui Do quão bom É jogar Naruto Dessa forma E cara Se eu tivesse uma TV 4K Eu era muito feliz Jogando através Desse celular Eu não precisava De nenhum outro Videogame E olha que eu tenho PS4 Eu tenho meu PC Eu tenho Steam Deck Para jogar na TV E cara Jogar nesse celular Aqui está melhor Do que no meu próprio Steam Deck E a resolução Fica toda ferrada Bom Pokémon Scarlet Vocês já sabem Não é um jogo Tão leve Da gente se rodar Porém Como a gente está Falando de um monstro A gente vai estar Executando Na resolução 2X 1440p Só para a gente ver Se a performance Vai ser legal E meus amigos Esse celular Fez de novo Olha só O absurdo Que é você conseguir jogar Pokémon Scarlet Enviolet A 30fps Numa resolução Quad HD No caso Sempre que a gente olhar Para essa região aqui Ele vai dropar Um pouquinho de performance Mas isso daqui É padrão Em vários celulares E cara Até no Steam Deck Ele tem problemas Para rodar Numa resolução De 0.5X Esse celular Está rodando Uma resolução De Quad HD Que é 2K Para a gente poder jogar Em várias partes Está rodando aqui A 30fps Como a gente pode ver Ele não está Tão perfeito assim Porque os drivers Aqui do NIP Não estão bem desenvolvidos Ainda para o 8G3 Mas cara É um absurdo Que a gente pode fazer E se a gente quisesse A gente podia simplesmente Deixar o nosso celular Renderizando A resolução de 720p E esse jogo Ia rodar Em 30fps Contínuos Sem nenhum problema Como vocês já podem ver Em Quad HD Ele já está rodando Bem assim Imagina então Se a gente estivesse rodando Numa resolução De 720p Cara O jogo está muito bonito Para você jogar Dessa forma aqui Através Do seu celular Tudo bem Tem ainda Os seus probleminhas Principalmente Olhando para aquela região Nunca entendiam Por que esse jogo Tem esse bug Mas enfim Esse jogo é ruim De rodar Até no próprio Switch Então imagina O que não é Dentro de um celular Aqui através de emulação Mas de verdade galera O jogo está bem fantástico Para você jogar Em um celular Como esse E cara É um absurdo Você estar jogando Com uma fluidez Tão fantástica Através de um celular Como esse aqui Bom E se assim A gente rodou O Pokémon Scarlet Como seria O nosso Pokémon Sword Olha só Na resolução 2x Também a gente vai tentar Em 1440p E cara Se rodar um jogo Como esse Pokémon Em 2x De resolução É completamente absurdo Eu acho que eu nunca Vi o Pokémon Tão bonito Quanto a gente está vendo aqui Bom Vamos já pegar O nosso inicial Vamos tentar Entrar numa batalha E cara A resolução dele Está bem fantástica Mesmo Dá para a gente ver Que está muito bem Renderizado E o jogo Está funcionando Muito bem Ele fica mantendo ali Os nossos 30fps contínuos Então sim Dá para você jogar Tranquilamente Aqui através do seu jogo Bom Já vindo aqui Para essa parte da batalha Onde vai estressar Um pouquinho mais A nossa CPU E a nossa GPU Vamos ver como é que ele se sai Mas não parece que vai sofrer Muito do que ele já está sofrendo Galera Está rodando ali Nos seus máximos de 30fps Tranquilamente Sem nenhum tipo de problema Então assim Acho que até dentro da batalha Aqui soltando um tackle A gente não vai ter nenhum tipo de problema Para rodar esse tipo de jogo Então sim O seu Pokémon Sword É tranquilinho para você rodar Através desse emulador E se o Pokémon Sword E o Pokémon Scarlet Estão rodando tão bem Vamos aqui também Para o nosso Let's Go Weave Só que aqui Eu já quero rodar ele em 4K E vamos ver se ele vai conseguir Rodar em 4K Cara Em 4K Um dos jogos de Pokémon Mais bonitos Que eu acho Assim É a minha opinião É o Pokémon Let's Go Weave E cara 4K dentro desse jogo É um absurdo O que esse celular está fazendo Tem muito celular por aí Que não roda nem a 20fps Esse jogo Esse celular consegue rodar A 30fps Em 4K Com tudo No mais alto possível Então sim galera Esse celular É um completo absurdo Dá para a gente ver aqui Que a resolução Está completamente fantástica Está muito nítido Dá para você perceber Que o jogo Está bem polido demais E que está rodando A 30fps A única coisa Que não está bem polida São os olhos Daquela Eve Que vocês podem ver Que está bem bugada Ali a textura Mas a gente ainda Está rodando o jogo Em 30fps Então isso daí A gente nem liga Tanto assim O nosso jogo está bonito Só essa texturinha ali Está meio bugada E ainda assim galera O desempenho está bem fantástico Para a gente conseguir jogar Eu não reclamo Do olho da Eve Está bugado Bom agora O único jogo Que a gente teve Um grande problemão Para rodar Foi o nosso Red Dead Redemption Porque como vocês sabem O emulador do Yuzo Ainda não está bem polido Para ele Mesmo rodando aqui Na resolução de 1x E no caso A gente pode até Tentar diminuir aqui Para 0.5x Para ver se a gente consegue Aumentar um pouquinho Do desempenho E é claro O driver É o 9v2 Também Bom Nessa resolução Vocês podem ver Que 0.5x É completamente terrível Isso daqui Não é nem culpa Do próprio celular E sim culpa Do jogo Que não está bem Otimizado Já nessa telinha Aqui inicial Como vocês podem ver Ele já não vai Estar pegando Um fps Tão interessante Assim Mas ainda é maior Do que qualquer Outro celular Que a gente já testou Red Dead Ou qualquer outro jogo Aqui dentro Desse dispositivo E como vocês podem ver Nessa região aqui Que em outros celulares Ele fica ali Por volta dos seus 10, 17, 15 fps Esse celular Está conseguindo se manter Entre 18, 19, 20 fps E ainda se manter Legalzinho Infelizmente Não é uma experiência Jogável ainda A gente vai ter Diversos bugs Gráficos E glitches E coisas acontecendo Então eu ainda Não recomendo Mesmo esse celular Ultra poderoso Não vai conseguir rodar Direitinho ali O seu Red Dead Redemption Ok Então Infelizmente É isso galera Super Mario Odyssey Vamos estar testando Aqui na resolução De 2x 1440p E é claro Que esse celular Vai rodar Com uma performance Completamente Absurda Galera Olha isso daqui Jogando O nosso querido Mario Odyssey Aqui em 60 fps Cravados Em 60 fps Em resolução 2x Esse jogo aqui Fica um completo Absurdo Porque ele já é Muito bonito Para a gente jogar Na tela do celular Na tela do Switch E na tela Até numa TV E cara Jogar esse jogo Em 2x Resolução Quad HD Meus amigos Isso daqui É um completo Absurdo O jogo Fica bem fantástico Mesmo para você Conseguir jogar Através do seu celular E que como a gente Pode ver galera Ele está conseguindo Ter uma performance Muito lisa Mal dropando Ali dos seus 60 fps A nenhum momento Praticamente O nosso jogo Consegue fluir Muito bem Aqui dentro Do nosso celular E sim Dá para você jogar Tranquilamente O seu querido Mario Odyssey Aqui através Do seu celularzinho Gamer Ok Então sim Dá para você jogar E eu gostei Para caramba Do desempenho dele Aqui galera Bom agora a gente Vai chegar na trindade Dos mais pesados Que são o nosso Zelda Breath of the Wild Tears of the Kingdom E o nosso The Witcher 3 Wild Hunt Começando aqui Com o nosso Breath of the Wild Galera Esse daqui A gente ainda utiliza O driver R920 Ok galera Que é justamente O mais recente Aqui que a gente tem Nos gráficos Esse celular Foi capaz de rodar Em 2x De resolução O Zeldinha Breath of the Wild E é justamente Que a gente vai ver Se ele ainda Está fluindo muito bem E cara Jogar a Zeldinha Breath of the Wild Dentro de um celular Em resolução Quad HD Igual a gente Está fazendo aqui Né rapaziada 1440p Meu É um completo absurdo Tudo bem Eu estou jogando aqui Através de um monitor 1080p Blá 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 Mas cara A resolução Que esse jogo Fica aqui Para a gente poder jogar E ele não sai Ali dos nossos 30 fps Uma das únicas Coisas que eu pude Ver que está meio bugada São os coraçõezinhos Vocês podem ver ali Que na parte de cima Os corações Estão completamente bugados Então Não sei direito O que pode estar acontecendo Para isso acabar Ocorrendo Pode ser alguma falha Na precisão Ou alguma outra coisa Desse tipo Mas o nosso jogo Está rodando aqui Na resolução 2x E isso daqui É um completo absurdo Vamos tentar cortar aqui Essa árvore Né galera Se eu lembro É assim que a gente faz E olha só O absurdo Que dá Para a gente jogar Galera Olha O coração Está bem bugado Olha só Ali na frente A gente está vendo Que o coração Fica bem bugado Mesmo aqui Nessa região Onde a gente está Mostrando A nossa maçãzinha Vamos tentar Vamos tentar Desviver aqui Algum inimigo Se eu conseguir encontrar Tem um inimigo Que está aqui atrás Vamos tentar Bater nele Com esse bagulhinho Aqui E cara O desempenho Mesmo aqui Dentro de certas lutas Igual a gente está vendo Aqui Está bem fantástico O desempenho Está bem legal Estou gostando Para caramba De conseguir jogar Assim dessa forma O nosso querido Zeldinha Breath of the Wild Então sim A performance dele É bem sensacional E a gente pode ver Que mal dropa o FPS A qualquer hora Que a gente estiver Jogando esse jogo O Zelda Breath of the Wild Em 2x Cara É um verdadeiro Absurdo Dá para você jogar Tranquilamente esse jogo E não vai ter Nenhum tipo de probleminha Para você executar Agora no Zeldinha Tears of the Kingdom Foi o que eu tive A maior dificuldade Para conseguir abrir ele Porque nem no driver Aqui do R9 Nem no driver R8 Ele foi abrir Então eu tive que recorrer A um driver bem antigo Que é o 24.2 ainda Na versão R20 E foi o único driver Que eu consegui abrir O Zeldinha Tears of the Kingdom Porém galera Esse celular É tão impressionante Que até o Zeldinha Tears of the Kingdom A gente rodou Na resolução Quad HD E olha só Que jogo maravilhoso Para a gente jogar Em 2x De resolução Galera 1440p Através Aqui da resolução Original do Switch É um absurdo Galera De verdade Esse celular aqui É um absurdo Eu já achava Um absurdo O S23 E o próprio Z Flip Estarem rodando Esse jogo Na resolução 1x Que é de 720p Mas cara Rodar em Quad HD É um completo absurdo Igual a gente Tá vendo aqui Tá rodando Em 30fps Esse jogo Tá certo Tem ainda Alguns glitches Ali que estão acontecendo Na nossa sombra Mas cara Quad HD Isso aqui é Quad HD Dentro de um celular Vocês não estão ligados No que é isso daqui Esse celular Oficialmente É mais potente Do que o meu Steam Deck Galera Pra vocês terem uma ideia O Steam Deck Não consegue manter Uma consistência de quadros Rodando esse jogo Esse jogo aqui Cai toda hora Pros 20fps 18fps Mesmo na resolução Mais baixa Lá dentro do Steam Deck Ele cai E cara Esse celular Consegue rodar Um jogo Desse nível Em resolução 2K 2K no caso Quad HD Cara Ele tá rodando A fluidos 30fps Dá pra gente jogar Tranquilamente Se não fosse Por esses bugzinhos Ali que acontecem Na sombra Mas isso daí É totalmente irrelevante Devido ao fato Que a gente tá rodando Esse jogo Em 2K Mano Mano Olha que absurdo Cara Aonde a gente chegou Com celulares Olha só Que recu... Mano Isso aqui é impressionante Mano De verdade Eu tô completamente Impressionado Eu estou Embasbacado Com o que um celular Como esse daqui Pode fazer Rodando um jogo Como Tears of the Kingdom Em 4K 4K não 2K Através de um celular É Red Magic Pelo amor de Deus Vocês são incríveis E por último E por último Mas não menos importante O nosso querido Teu Witcher 3 Wild Hunt Esse daqui galera Devido a diversos problemas Que ele tem pra rodar Através do Yuzo A gente só vai tá rodando Na resolução De 1X aqui ainda Sem nível de precisão Sem nada ligado E a gente também Vai estar rodando Com o nosso querido Driver R9V2 Ok Porque o R20 Aqui deixa tudo Bugado a textura E a gente vai utilizar O 9V2 aqui Pra desbugar um pouquinho Menos E assim Não que esse driver Também não esteja Meio bugado Igual vocês podem Estar vendo aqui Tá faltando Umas texturas Tá faltando Umas coisinhas Assim Mas é realmente Impressionante Que esse celular Também consiga Bater os seus 30 FPS Inclusive Se vocês viram O vídeo de hoje Falando lá Do Rio Jinx Com a performance Dele pra The Witcher Em 30 FPS Vocês poderão notar Que o The Witcher Lá tá melhor Em o 8 Gen 2 Do que no próprio 8 Gen 3 Aqui através Do Sudashi Então sim Ainda tinha muito Que o Sudashi E o Yuzo Acabarem melhorando Aqui pra esse jogo Realmente funcionar Porque como vocês podem ver Tem várias vértices Aqui que estão Bem bugadas Igual a esse chão aqui Tem Muitas explosões De vértices E outras coisas Acontecendo aqui No nosso mapa Mas a nossa performance Está consistente Aqui dentro Dos nossos 30 FPS Então sim galera Dá pra você jogar De boa Aqui o seu The Witcher Mas você vai ter Que conviver Com esses Erros gráficos Aqui que como vocês Podem estar vendo São bem frequentes Aqui de se acontecer Vamos andar um pouquinho Vamos andar um pouquinho Com o nosso querido Carpeado Deixa eu entrar Aqui no Carpeado Se ele conseguir Clicar Vamos andar um pouquinho Aqui pelo mapa Só pra ver qual Que é o desempenho Ao redor Aqui do nosso mapa Galera Mas eu acho que Não vai sair Muito desses 30 FPS Aqui que vocês Vídeo Do nosso querido Monstrinho de bolso Chamado Red Magic 9S Pro Rodando jogos De Switch Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece De deixar o seu gostei Aqui embaixo Escreve o canal Aqui embaixo Também Pra mais vídeos Como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione Se os vídeos Favoritos Liga o sininho Pra não perder Mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau Tchau Tchau